Olá, pessoal! Meu nome é Sara e hoje eu vim apresentar para vocês o vídeo da última parte da disciplina, que é a predição funcional baseada em estrutura. Só para conectar tudo que a gente já fez até hoje, primeiro a gente começou a disciplina, receberam a nossa sequência vasta de um indivíduo que a gente não sabia qual era, e aí a gente começou a aprender a mexer nos blocos de dados e fazer o blast, né? E a partir dos alinhamentos das sequências, a gente montou a tabela, que eu não trouxe a tabela toda, só um pedaço, para exemplificar para vocês que só a partir do alinhamento, né? Já deu para dar um direcionamento mais ou menos, do nome da proteína e também do organismo dela, porque a verdade é que nessa tabela ter vários organismos e várias proteínas diferentes, elas se repetem muito e são sinômenes de outras. Então só aí já deu um direcionamento bem bom para mim sobre o que eu estava lidando, né? A gente partiu para a aula de filogenia, e na aula de filogenia, não está aparecendo aqui o nome, mas o organismo que faz o grupo monofilético com a minha sequência, com o organismo, né? Que eu não sei qual é, é a orizaestativa. Aí eu tive mais um direcionamento sobre o organismo que eu estava procurando. Isso só foi se confirmando na próxima aula sobre a predição por sequência, que nos bancos de dados, né? Sempre aparecia essa orizaestativa e já deu mais um direcionamento para mim do que eu estava tratando. Sobre a aula de hoje, né? Sobre o vídeo de hoje, primeiro eu achei mais interessante pegar, adicionar mais informações àquela tabela de antes, porque já são organismos que eu já vinha trabalhando desde as outras aulas. Então, eu fui para o PDB e do PDB eu comecei a pesquisar o nome dessas proteínas e começar a verificar algumas informações, como mutação, sobre o método usado, sobre a resolução dessa estrutura, se ela tem ligante. E eu fui adicionando essas informações na tabela. E a partir dessas informações, eu cheguei à conclusão que essa crystal estrutura e ósseo popular glutatione transferase S1, que é S4R6, que ia ser o meu modo escolhido. Por que eu escolhi essa proteína? Apesar dela possuir 6 gaps, a resolução dela era muito boa. E também o ligante glutatione, ela aparece em outras proteínas também. Só que as outras proteínas, elas possuem algumas desvantagens em comparação a essa. Essa eu achei que era meio termo e por isso ela foi o meu critério de escolha. Aí, partindo daí, eu já joguei lá no crystal, né? E que compara a minha sequência afasta do organismo que eu não conheço com a sequência dessa proteína que eu escolhi para ser o molde. E dá para perceber que durante o alinhamento, né? Vários aminoácidos foram mudados e consideravelmente isso vai impactar em mudanças nessa proteína. Nisso, eu fui nesse model e joguei, né? Essa proteína molde e ele me deu duas respostas. Ele não escolheu essa minha proteína como primeira escolha. Ele escolheu essa glutationase transferase como um molde automático e o meu segundo molde, né? Ele ficou como um molde manual. Partindo daí, a gente também foi para o Molline fazer outro molde automático, só que eu esqueci de printar, né? Mas no Molline, eu joguei lá o meu molde. Depois de um tempo, eu consegui baixar um arquivo e nesse arquivo, eu tinha que procurar o molde automático, né? Que esse Molline me deu e também no ProCheck, o gráfico de Ramachander, que eu vou explicar mais à frente. A partir desses moldes, desses dois programas, a gente partiu para usar o Pymon e no Pymon a gente alinhou as duas moldes. E no caso do modelo 1, é o molde automático alinhado com o molde que eu escolhi. No segundo, é o meu molde a manual. Partindo daí, a gente foi para o Pymon, né? Onde a gente alinhou esses modelos com o modelo do meu molde escolhido. Aí eu colori elas de cores diferentes. E onde está tudo a mesma cor, quer dizer que elas têm uma identidade muito próxima. E onde tem a cor diferente, quer dizer que elas diferem nessa identidade, né? A gente perceber que dos três modelos, eles possuem identidade, assim, diferenças, assim, no meio termo. Elas não são muito idênticas, mas também são muito diferentes. E sobre o RMDSD, dos três, o melhor foi o modelo 3, feito numa online, porque ele apresenta o menor número de RMFD. Partiu para o Ramachander, que é um gráfico que mostra, basicamente, se o molde que eu escolhi está mais próximo com a realidade daquela proteína, devido aos ângulos de ligações entre os peptídeos que cada proteína tem. E como é que funciona esse tipo de gráfico? Os resíduos, né, que são os pontinhos pretos, dependendo do lugar que ele está, ele está mais condizente ou não com a realidade dessa proteína. No caso, a região vermelha, né? Quanto mais escura a região, mais próxima da realidade está. E quanto mais clara, menos próxima da realidade. Então, a gente dá para perceber que dos três gráficos, eles estão mais ou menos parecidos, né? Eles não diferem muito, porque os resíduos, eles se concentram nas regiões vermelhas. Alguns possuem alguns resíduos na região branca. Mas, se a gente for pensar nas estatísticas, né? O que possui o maior número de resíduos na região vermelha e o menor número de resíduos na região branca é o modelo 3 que a gente fez no Monline. Ou seja, o modelo do Monline, ele tem tanto a estrutura, né, lá do Paimon, melhor do que os outros dos modelos, como também o gráfico de Ramachander. Por isso que eu escolhi esse modelo 3, né? Para continuar fazendo os processos. Aqui já é o Fat Cat, né? Que é um banco de dados que a gente consegue visualizar a identidade do nosso molde com a proteína. E quanto mais perto tiver desse traço aqui azul, quanto mais azul tiver, mais identidade esse molde tem com a proteína. E além disso, além de mostrar em gráfico, ele também mostra em lista, né? Que dá para perceber que o molde que eu escolhi, ele está no primeiro lugar aqui da lista. Aqui já é o Cat, que eu não consegui usar muito bem, porque eu não consegui ir para a próxima etapa. Porque ficava parecendo que estava aguardando para renderizar o negócio aí, mas até o momento que eu fiz o vídeo, não ficou pronto. Esse Fat Scope eu também não consegui usar, porque ele também não carregava. E já o Vast, né? Ele mostra alguns domínios conservados desse molde que eu utilizei. E aqui eu fui lá no ProUnit, ver se eu consegui identificar regiões e domínios daquela minha sequência Fasta. E ele não me deu muitos detalhes, então o Fasta, ele foi mais ou menos útil para identificar esses domínios. Para a Tina Kipudali, eu cliquei na opção que ele analisa a sequência inteira. E ele lista qual é mais parecido. E dá para perceber que há tanto esse molde que eu escolhi agora, como o anterior, que eu tinha escolhido lá no primeiro. Ele também está aqui na lista. E concluindo o trabalho, pensando em toda essa informação que eu fiz durante a disciplina, eu cheguei à conclusão através desse último módulo de estrutura, que a proteína, que eu estou tratando de uma P-classe, Glutatiônia e Trasferase. Antes eu já sabia que era uma Glutatiônia e Trasferase, só que analisando o melhor, eu quero dizer que eu gostar dos novos que eu utilizei para fazer esse vídeo. Eu vi que, na verdade, eu acho que está de uma classe, né? E no organismo, eles também me mostraram vários tipos diferentes do que essa orientativa que eu estava achando que era. Só que eu não acho que só essa estrutura é suficiente para eu definir que o organismo é isso. Eu acho que é confiável a diferença de definição através da filogenia e também a primeira sequência. Aqui é um resumo, o que é a proteína, é uma proteína que se não vai encontrar na maioria dos ocariôs e os ocariôs anelóbitos, e protege as células contra a propriedade e estética em dúvidos sobre os sínticos. Essa classe, né, P, também é a total de GF6, ela tem contada de 30 formas de plantas, exibem a espécie de dados de estado, e são os contratos de dilimproficação de remitidas. Essa GF6, que é a classe que ela tem também a GF6, são em cima de médicas compostas por duas habilidades idênticas, e cada habilidade consiste com dois domínios, um domínio é de terminal semelhante, a tiaquina menor, um revido com o outro, e um domínio é terminal maior, entre 92 e 213. Esse domínio é de terminal e é terminal, eu já consegui ver esses domínios lá no momento que a gente estava fazendo a busca por sequência. Então, por isso, quando eu estava fechando o artigo, eu concluí que a proteína que eu estava se tratando vai dar parte dessa família de GF6.